Fala aí galera, é a Gameplay Scravando aqui, com meu novo gravador, então hoje eu vou jogar parkour mesmo, isso mesmo, parkour. Eu tô com uma setinha porque eu só sou bom no parkour, com seta. Vamos lá, deixa eu ver. Level 1, Grass World. Preto, deixa eu deixar aqui no português, que tá em inglês. Português, Brasil, ok. Vamos ver se modificou aqui o texto. Não, continua sendo em inglês. Boa, 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 boa. Isso moleque, vamos subindo aqui. Boa, meu Deus, olha o tamanho. Gente, a gente não sabe o que a gente ainda vai passar. Eu não... What the fuck, what the fuck. Aquele baú deve ter muita coisa ali dentro. Meu Deus, eu ia morrendo aqui, parece uma anta. Que o pato, mano, é o pato, não tem como, não tem. Nossa, que fofa. Boa. Agora, vamos... Eu já não aguento, mano. Já não aguento mais correr. Jesus. Sua anta. Vou levar pra presa agora, né? Isso aí não. Boa, vamos aqui. Vamos aqui. Boa. 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 Ai, meu Deus. Ah, sim, eu perdi o gosto já de jogar isso aqui. Meu Deus. Parco Master, se ainda é melhor que supera. Trapaceei. Ah, oh, damn. What the fuck, man. Assim não dá, velho. Assim não dá. Oh! Ah, aqui não é o like. Ah, meu Deus. Tá muito difícil, meu Deus. Muito difícil. Boa. 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 E, oh, meu Deus, quase que eu morri agora. Ah! Deus do céu, mano. Nossa. Parece um jumento jogando. Parece uma pessoa. É um jumento. É uma anta jogando. É uma anta. É um burro. Eu sou muito gelado. Eu sou... Oh! Ah, mano. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você quer o episódio 2 desta série? É só deixar aí nos comentários. Você que... Procure! Bom, a gente vai aqui finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer que a série continue do Parco... Do Parco... Como é? Friends. Deixem nos comentários. É isso. Deixem seu like. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.